O Regis, foi um jogo mais ou menos parecido daquilo que a gente viu ontem, não? Ah, não, eu acho que foi bem diferente, né? Eu acho que o primeiro tempo muito fraco, nossa, ontem não foi tão bom, mas hoje muito fraco. Fraco de atitude, eu falei que eles estavam com cara de paisagem, rebote, os caras, sabe? Esperando alguma coisa acontecer, eu acho que o que aconteceu foi o Vitinho. Eu acho que ele deu, é, ele acendeu, ele foi o isqueiro do time, né? Ele pôs fogo no time e o time acabou mudando de atitude, mudou defensivamente, aí trouxeram a torcida pra junto de nós. Mas mesmo assim, Franca jogou muito bem o jogo inteiro, até o final tava junto e mostrou sua qualidade. Aliás, você vem trabalhando isso, principalmente nos treinos. A parte de rebotes ofensivos, defensivos, uma coisa que vem te preocupando demais. O torcedor tá sofrendo, você sofre no banco, de repente o cara arremessa, todo mundo fica olhando pra ver onde vai. É, não, isso é uma coisa que nós temos tido uma deficiência, melhorou já. É, ontem a gente conseguiu, hoje eu não vi, mas hoje já tinham pego muito rebote no primeiro tempo, não sei como é que foi o segundo. Mas já deu uma melhorada ontem, né? Mas nós vamos melhorar bastante ainda. Nós temos um time grande, alto. É, nós vamos melhorar essa reação de ir atrás da bola. A gente tem, o Lost tem característica, ele às vezes tá, o time, o cara arremessa, ele já quer correr pro contra-ataque, aí foge. Mas nós não podemos isso, o Dedé também tem essa característica. O Dedé veio do Paulistano sendo o homem do contra-ataque, quando ele veio pra São José. Então ele tinha a característica de correr. Como o Lost corre mais do que ele, eu falei, infelizmente, tem dois metros, o Dedé tem que ir no rebote. Então, mas tem hora que ele esquece, ele não vai. Então, nós podemos melhorar bastante isso daí, realmente, esse fundamento. Vamos trabalhar pra isso. Agora é muito mais psicológico, né? Trabalhar é modo de dizer, porque eu não tenho tempo pra trabalhar. Agora é só na conversa, vamos viajar amanhã, jogamos depois de amanhã. Então é muito mais no vídeo, bate-papo e conversa. Bom, agora trabalhar. Você falou na parte psicológica. Principalmente, trabalhar o psicológico do teu time, que vai encontrar um time que tem a responsabilidade de jogar em casa e vencer lá em Franca. Se torna um pouco mais fácil, de repente, você pode ir pra fechar essa série em 3x0? O que a gente pode dizer? Isso aí é meu sonho, né? Você tá... Esse é o sonho que eu tenho. A gente sabe que é muito difícil, até pelo que o Franca apresentou aqui. Vai ser muito difícil fechar 3x0, mas vamos tentar. Na verdade, agora eu vou fazer um trabalho muito mais da gente ter uma defesa forte. Apertar pra que eles não tenham espaço pra chutar livre e aí a bola começa a ficar pesada. Se eles começarem a errar arremesso no começo do jogo, a torcida acaba revertendo contra. Começa aquele uh, não cai, não cai. Joga contra e o time acaba crescendo, né? E isso daí é importante pra que a bola fique pesada pra eles. E nós consigamos crescer no jogo aí, fazer um bom jogo lá. Nós sabemos da dificuldade, mas vamos tentar buscar a vitória. Parabéns. Obrigado. Obrigado.